6 de junho, 15h30 Quando eu pensei que tivessem acabado as portagens Veve o que eu encontro Tá bom? E praticamente uma pastoeira Eu deixei o barco aqui pela beirada E agora vou colocar no barco e seguir viajando Pelo que o pessoal disse Ainda tem outras corredeiras pela frente Talvez até maiores do que elas Eu me enganei completamente com relação às informações que me passavam Isso não me parecia tão complexo assim 4 portagens em 6 dias de viaja Bom, eu tenho todo esse material pra transportar ainda E vou sair naquela corredinha ali Mas como já estou acostumado, aquilo lá é brincadeira pra mim